Mesmo reabrindo o caso, mesmo reabrindo o caso, não há marcas de furo de bala no corpo de Trotsky. O senhor Nicolau, ele afirma ter deixado a arma cair enquanto ele voltava de uma pescaria, solitário. Aí ele viu um vulto, viu um vulto, se assustou, deixou cair no chão, porque ele estava pensando que eram fiscais dos mananciais. Sabemos que o Houston chegou a brigar com o irmão, mas foi porque os dois estavam completamente alterados, por causa do gin, por causa da vodka. Então eles brigaram. E aí o Trotsky, bom, o Trotsky, ele saiu correndo, mas ele também estava completamente bêbado. E aí ele ficou lá deitado, se protegendo, porque estava chovendo e talvez ele tenha ficado com medo de, sei lá, de pegar uma gripe, uma gripe meio forte. Nenhum deles é culpado. O culpado, nesse caso, é o próprio morto, Trotsky. Não tem mais nada para a gente pesquisar aqui, está tudo encerrado. Não tem mais nada para a gente pesquisar aqui, está tudo encerrado. Não tem mais nada para a gente pesquisar aqui. Não tem mais nada para a gente pesquisar aqui. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal